Música Ai, onde você go chop? . . . . . . . . Ah, eu vou ver você. Você não vai. Agora, eu sei o que vocês vão ver. O que você faz? Você sabe o que você faz? Por isso, eu fiquei surpreso. Você me surpreso. É, eu... So... Last? A me last? What do you mean? A me last? Oh no 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 Please do Please do I don't want it again I will wait till I got up again Take o, take o, ah Thank you